Ser livre pra voar, ser livre pra sentir o amor que a tua ensinou Ser livre pra mostrar que o céu é logo aqui, ser livre que o céu me espanhou Meu destino é ser feliz, isso eu quero acreditar Fazer tudo o que eu não fiz, lutar por um mudar, um mundo e conseguir viver Liberdade, liberdade